Ela tem uma simbologia muito grande, eu ouvindo aqui o pronunciamento do senador Júlio Campos, que falou da história do Senado, das dificuldades que foi passada para que nós chegássemos nessa estrutura que hoje o Senado tem e essa ideia aqui dos nossos servidores, da nossa direção da casa aqui, eu abracei, porque é o mínimo, né? Acho que é o mínimo que nós podemos fazer pelo serviço prestado que esses senadores tiveram com essa casa. Eu acho que hoje estamos vivendo aqui um dia importante, porque eles já tinham colocado o nome na história dessa casa. Agora nós estamos fazendo essa galeria aqui e com certeza eles passam para a imortalidade. Agradeço a oportunidade e quero dizer muito obrigado, senador Sérgio, muito obrigado a nossa diretora-geral por esta homenagem que está sendo prestada em colocar a nossa foto numa galeria que vai ficar, como o senhor disse, para sempre, né? Daqui a 20, 30, 40 anos nós não estaremos mais aqui, mas alguém vai ver a nossa foto e vai querer saber de onde cresce Júlio Campos, de onde existiu o senador do Sena. Parabéns, muito obrigado. Parabéns, muito obrigado.